A partir de sábado, dia 8, um novo STJ Notícias pra você. Novidade no ar. Novo cenário, nova programação visual, quadros novos. Vamos mudar o jeito de você ver notícias sobre o Judiciário. A força e a credibilidade do jornalismo cidadão do Superior Tribunal de Justiça, com mais dinamismo, interatividade e serviço. As decisões que mudam a sua rotina e a de brasileiros de norte a sul do país. É em Porto Alegre um consumidor. Mas o Tribunal de Justiça do DF afastou. Mesmo assim, o Tribunal Pernambucano negou o pedido. É o STJ cada vez mais perto de você. Estreia neste sábado, dia 8, às 11 da noite. Eu te espero. Estreia neste sábado, dia 8, às 11 da noite. Estreia neste sábado, dia 9, às 11 da noite. Obrigado.